e aí fala amigos do meu canal do youtube aí tudo bem com vocês pessoal é para quem ainda não me conhece o meu nome é joana e eu moro na região de capelinho nas gerais pessoal hoje eu quero falar dessa trepadeira aqui dessa florzinha bonitinha para vocês eu quero falar do efeito medicinal dessa planta essa aqui é nome científico é pirostegia venusta pirostegia venusta nomes populares cipó de são joão cipó vermelho flor de são joão família bignoniacea é categoria medicinal troco trepadeira origem américa do sul brasil altura de 2 a 12 centímetros de altura luminosidade sol pleno é medicinal indicação ela é usada pessoal contra a diarreia é desinterias leucoderma vitíligo tônico é estomacal desarranjos estomacais fraqueza em geral anemia e manchas na pele geralmente é ocasionadas por vitíligo e leucodemia fortifica o organismo e estimula a sua boa função reduz a sensação de cansaço elimina e evita a fraqueza além de estimular o organismo a produzir células e recuperar tecidos que foram que não que sofreram algum tipo de dano seus principais constituintes são fravanoides e taninos fenóis solúveis é alan toina esteroides é citósterol e fravanona esperidina receita para se beneficiar da erva para tomar o chá do cipó de são joão e obter todos os benefícios acima citados basta elevar ao fogo um litro de água com três colheres de sopa de a erva deixe ferver por cinco minutos e então desligue abafo por dez minutos então verifique se a temperatura já se encontra adequada para o consumo coe bebe beba pode se consumir o chá de duas a três vezes por dia essa planta usa-se por completo mas principalmente as raízes e as flores para vitíligo usa-se as flores depois eu vou estar dando a receitinha de como fazer as flores dela para o vitíligo pessoal esse aqui é o cipó de são joão é uma trepadeira muito bonita é usa ela também para arranjos florais é plantar em jardins você pode fazer ambos muda por estar aqui ela fica linda no jardim também tentar mostrar pra vocês aqui e olha lá para o palácio não ali é um posto de luz só para onde ela subiu olha quanta flor laranja bonita lá e ela fica linda no jardim só que ela é uma trepadeira você planta ela vai é uma planta pendente né pessoal pessoal espero que vocês gostam do vídeo se gostar e não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações deixa lá e comentário para mim e compartilhe com os amigos nas redes sociais pessoal veja o vídeo inteiro beijo tchau fiquem com deus e até o próximo vídeo se assim deus permitir